Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço a provisionalização sobre o cicatrizador multifuncional do sistema. Então tá lá, eu levo o cicatrizador em boca com a chave extratora do tapa, isso facilita bastante porque o dispositivo é pequeno, por vezes a localização é difícil de conduzir o pique até lá. Na hora de adequar a altura eu me baseio pelo plano oclusal do paciente e costumo cortar uns 3mm abaixo dessa medida do plano oclusal. Bom, removo ele também com a chave extratora do tapa e inicio o procedimento do corte. Eu gosto de utilizar esses discos serrilhados porque eles promovem um corte muito eficiente do pique. Como vocês sabem, o pique é um polímero de alta qualidade, então ele é muito duro e quando a gente utiliza um disco serrilhado essa etapa é bastante simples. E aí, claro, eu aproveito para fazer também aumentar o embricamento, fazer uns cortes na lateral para aumentar o embricamento desse cilindro. Na coroa provisória tem uns detalhes que eu gostaria de compartilhar com vocês também. Eu sempre peço para o laboratório me enviar a coroa com as paredes bem finas, então essa parte ocada fica bastante grande, bastante volumosa, o que me permite que o preenchimento seja feito de uma única vez. Eu não preciso ficar ocando e perdendo tempo clínico durante esse momento. Como eu vou utilizar para captura um material resinoso, eu estou aqui aplicando resina adesivo também no fundo da coroa. O carregamento, nesse caso, eu estou usando uma resina flow, mas eu também posso utilizar uma bisacrílica ou uma acrílica. Eu gosto das resinas compostas e bisacrílicas porque a ativação é imediata, eu não perco tempo aguardando a presa. Quando então eu levo aqui novamente o cicatrizador em boca, e aqui tem um detalhe, eu não promovo um embricamento muito forte do cicatrizador. Eu deixo ele levemente embricado para facilitar a captura. Posiciono sobre ele a coroa devidamente carregada com uma resina que não foi polimerizada ainda. Levo todo o tempo necessário para encontrar um posicionamento 3D interessante. Essa resina vai escoar sobre o cilindro que tem aquelas reentrâncias. E depois disso eu faço a remoção do conjunto. Note como a captura é muito tranquila dessa maneira. Faço o preenchimento do restante da cavidade, utilizando novamente a resina flow e polimerizo. Lembro vocês que o pique deve ser acabado com essas brocas fresas de tungstênio. É muito bom de trabalhar com elas. E o acabamento eu faço com pontas de borracha. Eu sempre cuido para não tocar no cone macho, que é esse cone aqui. A parte que vai de fato embricar no implante. Não deve ser alterado pelo dentista. E a cinta, diferentemente, ela deve ser alterada. Ou aumentada ou diminuída para conseguir um condicionamento perfeito. Então está aí, gente. Vocês podem imaginar que isso é um tempo clínico de uns 20 minutos. É muito rápido fazer esse trabalho. Consigo dar aí um acabamento bem adequado para a gengiva cicatrizar em torno da coroa. Então é mais ou menos isso. Gostaria de agradecer aí quem parou para assistir essa dica. Valeu!